Eu já não sabia a idade! Algumas dezenas de alunos juntaram-se hoje na Alameda do Afonso Henriques em Lisboa, recuperando palavras de ordem de há 50 anos e reivindicando aulas mais práticas, outras formas de avaliação e uma maior atenção à saúde mental. Empunharam cartazes com mensagens de abril de 74, na sua maioria alunos de artes do Iseu Camões e da secundária António Arroio, mas também na Marquesa de Alorna e da Gil Vicente e algumas crianças do ensino básico. Maior visibilidade de educação no governo, principalmente porque o orçamento de Estado para a cultura é ridículo e nós queremos escolas que tenham mais intervenção artística, escolas que sejam mais vivas. Queremos a abolição, de certa maneira, dos exames, nós queremos aulas mais práticas, queremos estar mais em contacto com o futuro. E o manifesto não é apenas para falar sobre as nossas reivindicações, mas sim para falar do nosso futuro, porque o 25 de abril ainda não acabou. Quero tentar fazer com que isto tenha um impacto para o meu futuro, para ver se Portugal consegue dar um impulso na arte, na cultura, para também tentar com que eu, no futuro, não emigre, porque a maioria dos artistas, aquilo que eu sinto é a saída de Portugal, não tanto pelo desgosto do país, mas pela falta de oportunidade. Nós aqui estamos a lutar por um papel muito importante, porque pronto, como estamos em abril, o mês das revoluções e da mudança, nós pensámos que seria melhor organizar esta manifestação para dar lugar às artes, porque no mundo de hoje em dia, a verdade é que as artes são muito minorizadas e são muito pouco credibilizadas e dá-se muito mais palco para cursos como ciências, tanto que isso vê-se nas oportunidades de trabalho. Este texto, basicamente, é simplesmente eu a falar sobre o meu descontentamento, faço os resultados das legislativas e sobre os deputados que agora temos em maioria no Parlamento. Eu como, às vezes, pessoas por falta de informação, ou então até mesmo por certa ignorância, não têm consciência de voto e votam apenas por pequenas medidas, muito pequenas. E então por isso é que eu escrevi este texto. O futuro está na mão dos jovens? Está sim, senhora, porque se não formos nós a mudar, já ninguém vai conseguir mudar. A iniciativa que nasceu numa turma do Liceu Camões cresceu com a Associação do Plano Nacional das Artes, que estendeu convites a outras escolas. Em conjunto foi preparado um programa com exposições, espetáculos, debates, contando também com o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 Anos de Abril de 1974. O que culmina hoje num evento chamado Todos à Manif, no fundo fizemos uma chamada a estas escolas, nas várias cidades, para que se manifestassem, trazendo não só esses princípios de Abril, da liberdade de expressão e de todas as liberdades, mas também as grandes questões que movimentam os jovens no apelo a uma escola diferenciada e mais ligada com o mundo contemporâneo. E eles desenvolveram cadernos reivindicativos, onde no fundo, de uma forma muito direta, nos dizem o que é que consideram que deve ser a grande mudança na educação. A questão da saúde mental, que é uma questão que hoje se fala muito nas escolas e que é evidente, existe muita ansiedade, muito estresse causado com o exame, porque nós temos que pensar, quando eles olham para a vida e para o futuro, veem-na de uma forma mais turva do que provavelmente nós na nossa geração ouvíamos. E então, os exames, a pressão toda em cima desta geração, tem criado muitas questões de saúde mental e eles são muito explícitos. E não tenham vergonha de o dizer. Por favor, pensem em modos de avaliar, que não sejam só a avaliação por teste ou por exame, que a avaliação seja contínua, formativa e que se encontre em formas mais criativas de o fazer. E quais devem ser as grandes mudanças na educação? Há apelos diversificados e eu posso resumi-los como uma grande vontade de ligar a aprendizagem à vida. Os miúdos gostam da escola, mas precisam de uma escola que lhes dê conteúdos que os tornem mais participativos, consigam compreender o mundo para escolher o ensino superior. Trabalho mais por projeto, aulas no exterior, por exemplo. E outra das grandes questões é a não hierarquização das disciplinas, ou seja, um ensino mais transdisciplinar onde as artes são tão importantes como a ciência, a tecnologia, como as humanidades. Para eles não faz sentido essa divisão. Todas as ações que tiveram início há cerca de um ano, culminaram hoje com o apelo todos à Manif, com muitas escolas de todo o país a sair à rua. O povo! O povo! O povo! O povo! A 제가 a chamar de onesid! ...